A Polícia Federal, o Exército, a Força Nacional e equipes de elite da Polícia Militar montaram uma operação de bloqueio em Guaíra. Pela primeira vez, essas unidades se uniram para combater uma atividade criminosa no Rio Paraná. Um dos maiores rios do Estado transformado em um corredor livre para criminosos. O Rio Paraná, em Guaíra, na fronteira entre Brasil e Paraguai, virou a principal porta de entrada de cigarros e produtos eletrônicos em todo o país. Em dois meses, a Polícia Federal apreendeu 75 milhões de reais em mercadorias ilegais. O aumento na fiscalização também evitou que outra quantia bilionária chegasse até aqui pelo Paranasão. Nesses últimos 60 dias, nós estimamos pela quantidade de embarcações que subiu o Rio, que deixou de subir de mercadoria em torno de um bilhão e meio de reais. Como o Guaíra ocupa essa posição estratégica, então a gente estabeleceu essa operação justamente para tentar impedir que esses produtos ilícitos abasteçam os grandes centros do país. Nesta semana, a polícia apertou o cerco ao contrabando. Policiais intensificaram o patrulhamento ao longo do Rio Paraná. E agora vigiam quem passa por aqui 24 horas por dia. Esta chalana, que até há poucos dias era usada pelos próprios contrabandistas, agora ajuda a polícia a encontrá-los. O local escolhido como base fixa dessa operação é estratégico. O rio fica bem no meio do caminho de dois importantes canais usados pelos contrabandistas como rotas, o canal de Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Daqui, os policiais têm uma visão praticamente completa do rio e conseguem enxergar qualquer embarcação que se aproxime. Até pouco tempo, mais de 200 barcos por dia, carregados de contrabando, cruzavam o rio. Agora, com tanta gente de olho, as águas do Paraná já não são mais tão tranquilas para os criminosos. Antes de a gente iniciar esse projeto, era possível embarcações saindo daqui da fronteira com o Paraguai e até o interior de São Paulo, em Rosana. E agora, com essa presença policial aqui, isso não vai ser mais possível. O objetivo foi uma união de esforço das forças de segurança para devolver o rio Paraná para a população. E essa operação continua por tempo indeterminado.